Salve Maria a todos bem-vindos ao nosso canal então Valdomiro Santiago está vendendo feijões a mil reais feijões mágicos nada daqueles feijões de contos de fadas que crescem etc são feijões que prometem milagres cura de coronavírus etc nós vemos tamanho da picaretagem nesse meio se eu tivesse algo para perguntar pessoalmente para este senhor eu perguntaria se ele não tem vergonha na cara tem pessoas que não tem nem o que comer nesse tempo de coronavírus ele cobrando mil reais e feijão inútil que não serve para nada dizendo que vai dar milagres etc é o típico dessa seita de Lutero vivem a prometer coisas a enganar as pessoas e tirar dinheiro já recentemente teve uma pastora que ela tava pedindo para as pessoas doarem seu auxílio de 600 reais para a obra dela ele já começa o vídeo falando que a pessoa deve para ele usando o psicológico da pessoa e pegando a Bíblia palavra de Deus para lucrar essas são as seitas de Lutero é aí que mora o perigo as pessoas dando o que nem tem em promessas vazias a pessoa acaba virando até a terra por causa disso ah que Deus prometeu milagres através do pastor que não aconteceu doei tanto dinheiro pois é meus caros se afastem dessas seitas Jesus nunca cobrou milagres nunca Jesus nunca ficou pedindo mil reais ficou pedindo doações megalomaníacas de grana infelizmente esse povo consegue atrair muitas pessoas desesperadas não somente na questão da saúde mas também financeira a teologia da prosperidade cara me pergunto se isso não deveria ser crime no Brasil infelizmente eles não seguem a risca a lei que tá como crime o charlatanismo isso passa entre entre os narizes das autoridades e ninguém faz nada esse ser aí enriquece muito as custas das pessoas e nada é feito pense nas coitadas das senhorinhas ou dos micro empresários que desesperado por algum milagre caem nessa mentira caem nessa nessa palavra desse malarápio feijãozinho camisa camisa abençoada sangue abençoado de pastor esse povo não tem escrúpulos são maldosos usam Deus para lucrar muito igual também a muitos neocons que vemos por aí pegando fazendo doações pegando coisa disso e aquilo e gastando consigo eis aí a verdadeira Babilônia de Lutero onde tudo é permitido desde casamento gay até retirar dinheiro de pobre lamentável um freio muito conhecido da ordem menor e boa aventura tanto alertou sobre isso fez cartilhas falando do espiritismo do charlatanismo da seita de Lutero infelizmente poucos deram ouvido agora nós padecemos disso aí é buscar alertar as pessoas que estão neste meio e também tomar cuidado para não cair nessas palavras aí esses falsos profetas que até meio católico tem também tão importante quanto acusá-los e alertar as pessoas é rezar pela conversão deles então rezemos pela conversão sincera deles cientistas aí esses ditos pastores etc e pela nossa também Deus abençoe a todos Maria sempre e aí e aí e aí Amém.